O Diário do Nordeste está na sede da fábrica de aviões em Praé para o lançamento da nova série 5 da BMW, nova sedã grande de luxo da marca alemã que chega ao Brasil em duas versões 535i e 550i, vocês estão vendo agora a versão 550i que custa 395 mil reais preço base São Paulo sem frete incluso, jornalistas de todo o Brasil e do Ceará, apenas nós do Diário do Nordeste estão fazendo os testes na pista aqui da Embraer, aqui a traseira da 550i, BMW, motor V8, com muita tecnologia embarcada, vamos ver aqui internamente parte de entretenimento, cada passageiro tem uma tela aí para assistir seus vídeos, por dentro aqui o carro, aqui o volante, painel, câmbio automático, espetacular, o carro está chegando em julho as concessionárias de todo o Brasil, aqui a frente da belíssima série 5 BMW, a gente se encontra na próxima curva. A nova BMW série 5 tem muita tecnologia embarcada, um dos equipamentos mais legais que existem nesse carro é o Autopark, ou seja, quatro sensores medem uma vaga de estacionamento e automaticamente o motorista vai apertar um botão e automaticamente o carro vai manobrar, vai manobrar e entrar na vaga, ou seja, estacionar na vaga, o motorista apenas tem que controlar o freio sem colocar as mãos no volante, isso para quem não gosta de fazer baliza é uma mão na roda, observe aqui o motorista não está com as mãos no volante, o carro está estacionando automaticamente. Vamos mostrar outro exemplo do Autopark, equipamento que estaciona sozinho o carro na nova série 5 BMW, que o instrutor da BMW está orientando um dos jornalistas convidados, aqui está a vaga, os sensores da BMW já mediram o tamanho da vaga, o motorista pisca na lateral esquerda, aperta o botão e automaticamente sem mexer no volante, o carro sozinho vai manobrando, o motorista apenas pisa no freio. E aí está, perfeito, a gente se encontra na próxima curva. Aqui amigos do Diário do Nordeste, vocês estão vendo a série GT, da série 5 BMW, que vai chegar apenas com a motorização V6. Vamos ver aqui o interior do carro, bancos de couro claro, teto solar panorâmico, sistema de navegação, detalhe aqui do câmbio. Esse carro tem dois preços, o 535i custa R$ 305.400 e o 535i GT top de linha R$ 339.400. O carro é um mixo de cupê com sedã, super esportivo, com motor, como eu disse, 6 cilindros. E aqui você vê a série 5, normal, sedã grande. Mais detalhes, você verá a versão impressa do seu Diário do Nordeste. A gente se encontra na próxima curva. E aqui você vê na Flipbraithiuch telé. E aí E aí E aí E aí